Em breve surgirá todos os elencos de Anjos e Demônios de todas as fases devido aos lançamentos em televisão de Um Lugar ao Sol e quanto mais vida melhor de autoria da TV Globo, mais para frente surgirá a médio-longo prazo a web série Anjos e Demônios que ainda está sendo escrita e terá neste elenco maravilhoso atores e atrizes que até então são do grupo de demissões da TV Globo e também do mesmo Modos Afastados da emissora carioca. O que a TV Globo não imagina é que deva existir outro autor neste segmento, porém para o lado do Youtube. Em breve será postada todos os elencos das fases de Anjos e Demônios com cada imagem representando cada fase desta futura web série aqui no canal. Ainda não está decidido sobre a mídia de produção de Anjos e Demônios para o canal, mas aos poucos está sendo escrita. Fases de Anjos e Demônios. Meu Novo Mundo. Filhos do Éden. O protetor. Sobrenatural, você nunca estará sozinho. Sombras da Noite e o Filho do Dragão, Sede de Sangue e o Vampiro, A Jornada do Alvorecer. Spin-off. Em nome do pai, padre. Sombras da Noite e o Filho do Dragão, Sede de Sangue e o Vampiro 2, Nova Gênesis, Lados Negros e a Guerra dos Clones. Filhos do Dragão, Sede de Sangue e o Espírito do Dragão, Dados Negros e o Filho do Dragão, Sede de Sangue e o Livro 2, Nova Gênesis. ... Obrigado.